Música Bem-vindos à videoaula 19 do curso Geometria Analítica e Álgebra Linear. A partir de hoje a gente vai começar a falar sobre a revisão do curso visando a realização das provas presenciais. Hoje nós vamos revisar a álgebra de matrizes e sistemas lineares. Começando agora pelo cálculo de matrizes, verifique essa questão aqui. A gente tem calcule a matriz resultante da operação A transposta menos 2B. Nessa questão você precisa saber três coisas. O que é uma matriz transposta, como você faz a soma entre matrizes e como você faz a multiplicação de um número escalar por uma matriz. Note que nós temos duas matrizes 2x2, essa matriz A 2x2 e a matriz B 2x2. O que significa esse 2x2? Significa que ela tem duas linhas e duas colunas. Como a gente faz a soma de matrizes? A gente soma elemento a elemento na mesma posição da matriz A e da matriz B e retira o resultado. Como que a gente faz a multiplicação? A gente multiplica esse número menos 2 aqui, multiplica por cada elemento da matriz B. E aí como é que a gente faz? A gente tem o menos 1, menos 2 vezes o 2, quer dizer, menos 1 menos 4, e isso é igual a menos 5. Agora a gente tem 3 menos 2 vezes 1, então a gente tem 3 menos 2 igual a 1. A gente tem o 0 menos 2 vezes 1, ou seja, 0 menos 2 é igual a menos 2. E a gente tem o 2 menos 2 vezes 1 menos 2, que é igual a 2 vezes 2 mais 4, que dá igual a 6. Nota que isso é bem fácil, mas os conceitos envolvidos você tem que conhecer bem. Principalmente a da matriz transposta, que aqui você tem a matriz A, e a transposta dela é quando você transforma todas as linhas de A nas colunas da sua matriz transposta. Aqui você tem a linha menos 1, 3, e aqui ela se transforma na coluna menos 1, 3, e ela se transforma na linha menos 1, 3. E você tem a coluna 0, 2, e ela se transforma na linha 0, 2 aqui. Segunda questão, a gente vai falar sobre o produto entre duas matrizes. Aqui nós temos duas matrizes A e B, nós queremos fazer o produto entre elas. Como é que a gente faz isso? Começando, a gente começa primeiro descobrindo se esse produto pode ser feito. Como é que a gente verifica se esse produto pode ser feito? Quer dizer que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Quer dizer, o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linhas da matriz B. Quantas colunas você tem na matriz A? Você tem uma coluna, duas colunas. Quantas linhas você tem na matriz B? Uma linha, duas linhas. Então você tem duas colunas em A e duas linhas em B. Então, está ok? A gente pode fazer essa multiplicação entre essas duas matrizes. Agora, a gente vai querer, como é que a gente faz, qual é a matriz resultante do produto? Qual o tamanho da matriz resultante? É igual ao número de linhas de A e o número de colunas da matriz resultante é o número das colunas de B. Ou seja, vai ser, o número de linhas de A é 3, o número de colunas de B é 4. Então, o resultante vai ser uma matriz que tem três linhas e quatro colunas. E agora, como é que a gente encontra cada número, cada elemento da matriz produto entre as duas? Você considera, pega essa linha aqui, a linha, quando você quer saber, por exemplo, esse primeiro elemento, que é o elemento que está na linha 1, coluna 1, você vai pegar a linha 1 da primeira matriz e vai multiplicar pela coluna 1 da segunda matriz. Então, você vai pegar o menos 1, vezes 1, mais 3, vezes 1. Então, você vai ter menos 1, mais 3, que é igual a 2. Como é que a gente encontra agora o elemento A1,2? Quer dizer, o elemento que está na linha 1 dessa matriz e está na coluna 2 dessa matriz, que é esse elemento aqui. A gente agora considera, a linha dela é 1, então você pega a primeira linha, a linha 1 também, da primeira matriz, que é A. E você pega agora a coluna 2, que é o número da coluna que esse elemento está aqui, que é 2, você pega a coluna 2 dessa segunda matriz. Então, você vai pegar menos 1, vezes 2, mais 3, vezes menos 2. Então, você vai ter menos 2, vezes menos 6, mais menos 6, que vai ser igual a menos 8. E assim você vai fazer com todos os elementos da matriz, dessas duas matrizes. Você quer encontrar esse elemento aqui, que esse elemento está em quê? Está na segunda linha dessa matriz e está na terceira coluna dessa matriz. Então, você tem o elemento A, 2, é o elemento 2, 3, né? Linha 2, coluna 3. Então, você vai pegar a linha 2 aqui, com o 2, e vai encontrar a coluna 3 aqui, e vai fazer a modificação. 1, vezes 0, 0. 2, vezes 3, 6. Então, 0, mais 6, igual a 6. E aqui você encontra esse elemento. Você vai fazer isso com todos os elementos dessa matriz, para você encontrar. Então, o produto de matrizes, ele é feito assim. E agora, a gente quer saber como é que, nessa questão, nós queremos saber como a gente faz o encontro determinante de matrizes. Aqui nós temos três matrizes, e a gente quer encontrar o determinante dessas três matrizes, e queremos saber se essa matriz está inversa ou não. Qual a relação entre esses dois entes aqui, matemáticos? Determinante e inversa. Lembra que a gente falou que a gente tem um teorema, que diz que se o determinante de uma matriz é zero, então a matriz não tem inversa. Ou se o determinante é diferente de zero, quer dizer que a matriz, com certeza, tem inversa. Então, vamos primeiro calcular o determinante da matriz A, e aí, a partir do determinante da matriz A, a gente descobre se ela tem inversa ou não. Tá bom. Como é que a gente calcula o determinante da matriz A? Ela é uma matriz 3 por 3, e a gente sabe como é que a gente faz esse determinante. A gente tem a nossa formulinha, ou a gente pode fazer utilizando aquele macetinho, ensinado, quando você pega a primeira e a segunda linha e colocam depois dessa matriz aqui. E aí, a gente calcula o determinante. Como é que a gente faz? A gente pega primeiro essa diagonal aqui, e multiplica ele. 1 menos 2, menos 5, menos 5 menos 2, dá 10, vezes 1, dá, continua 10. Então, você tem o 10 aqui. Agora, você pega a segunda diagonal. 4, 3, e aqui você teria o número 9. 4, 3, 9. Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 9, 108. Que é esse valor aqui. E aí, você pega a terceira diagonal, que é 2, 1, 2, que dá igual a 4. E você realiza essa soma aqui, que vai dar o 122. E agora, menos os elementos, os produtos das outras diagonais invertidas. Então, você tem aqui 2 menos 2, dá 4. Menos 4 vezes 9, a gente vai ter menos 36. Agora, a segunda diagonal invertida aqui, a gente tem 1, 3, 2. Então, 3 vezes 2, 6. Que é esse valor aqui. E aí, a gente pega a terceira diagonal, que é começando 4, 1, menos 5. 4 vezes menos 5, igual a menos 20 aqui. Então, a gente realiza isso aqui. Isso aqui dá menos 50. E aí, com esse menos aqui na frente, isso vai dar 50 positivo. Então, vai ser 122 mais 50, igual a 162. Como esse valor que a gente encontrou determinante dessa matriz, ele é diferente de zero, então, quer dizer que essa matriz, ela tem inversa. Tá bom? Segunda matriz que a gente vai calcular é uma matriz bem mais simples, é uma matriz 2 por 2. E como é que a gente calcula o determinante de uma matriz 2 por 2? Você pega os elementos, o produto dos elementos da diagonal principal, menos os elementos do produto da diagonal secundária. Então, você tem menos 2 vezes menos 2, dá igual a 4, menos 4 vezes 1, que é igual a 4. 4 também. Então, você tem 4 menos 4, igual a zero. Como o determinante é igual a zero, essa matriz não tem inversa. Só que, olha uma coisa curiosa nessa matriz, é que você tem que esse segundo elemento dessa matriz aqui, ele é igual a... esse primeiro elemento da matriz, essa primeira linha da matriz, ela é igual a menos 2 vezes a linha de baixo. Então, você teria que as duas linhas dessa matriz aqui, elas são linearmente dependentes. Isso, lembra que essa é uma propriedade da matriz, que se as linhas foram elementos linearmente dependentes, então o determinante é zero. Então, a gente nem precisaria calcular utilizando a fórmula linha. Só observar que essas duas linhas são linearmente dependentes, porque uma é múltipla da outra. Lembra que utilizar as propriedades de matriz pode nos economizar muito trabalho. Não nesse caso, porque esse caso é simples, mas no próximo caso é o que vai acontecer. A gente tem essa matriz, esse determinante dessa matriz aqui, que é uma matriz 4 por 4, e normalmente é muito difícil da gente fazer o cálculo desse determinante. Ele é muito, não muito difícil, mas ele é muito trabalhoso. Mas, note que essa matriz aqui é uma matriz triangular superior. o que isso quer dizer? Que todos os elementos abaixo da diagonal principal, a diagonal principal é essa daqui, essa diagonal aqui, todos os elementos são zero. Então, qual a propriedade que a gente aprendeu sobre o determinante de matrizes que são triangulares superiores? O determinante dessa matriz é igual ao produto dos elementos da sua diagonal principal. Então, você tem 1, 1 vezes menos 2, vezes menos 5, vezes 5. Então, você tem 5 vezes 5, 10, menos 10, menos 10, vezes menos 2, isso dá 50 positivo. Então, o determinante dessa matriz aqui, ela é igual a 50. E, novamente, como o determinante é diferente de zero, essa matriz, ela tem a inversa. Tá bom? Agora, como última questão, a gente tem, a gente quer solucionar esses dois sistemas, sistemas de equações lineares. Como é que a gente faz para encontrar a solução desses dois sistemas? Bem, a primeira coisa que a gente faz, vamos primeiro solucionar um deles, a gente escreve ele na forma, na sua forma ampliada, na sua matriz ampliada aqui, no sistema, que você tem aqui, nessa primeira parte, você tem a matriz dos coeficientes e aqui você tem a matriz dos termos independentes desse sistema de equações lineares. E aí, a gente quer, agora, resolver esse sistema. Como é que a gente resolve? Lembra que a gente quer, o que a gente quer fazer com esse sistema? A gente quer transformar essa matriz aqui, colocar em uma matriz escada. O que isso significa? que abaixo dessa primeira linha aqui, do primeiro elemento da primeira linha, você quer que tenha apenas zeros nessas duas entradas aqui. Abaixo do segundo elemento da segunda linha, você quer que tenha apenas zeros aqui embaixo. Abaixo do terceiro elemento, você também quer que tenha apenas zeros. Nesse caso, você tem apenas três linhas, então você não tem nada abaixo desse carinha aqui. Mas essa é a ideia caso você tenha uma matriz maior nesse caso. E como é que a gente pode transformar isso daqui? a gente quer transformar essa matriz numa matriz escada? De que forma? Utilizando operações elementares com matrizes. A primeira operação é pegar esse L2 aqui, que significa linha 2, menos duas vezes L1. O que significa? Você vai pegar esse elemento 2 aqui, todos os elementos da segunda linha, na verdade, e vai multiplicar, e vai somar, subtrair, menos duas vezes os elementos da primeira linha. Para quê? Para transformar isso em zero. Por isso que você escolheu o menos 2 aqui. Porque 2 vezes menos 2 vezes 1, isso aqui vai dar zero. Como é dado aqui. Mas você tem que pagar um preço para isso. Qual é o preço? Você vai ter que fazer a mesma coisa com os outros elementos dessa linha. Então você vai ter que pegar 5 menos 2 vezes 1, então 5 menos 3 é igual a 3. Aqui. 5 menos 2 vezes 1, então 5 menos 2 é igual a 3. A gente vai ter 4 menos 2 vezes 1, então a gente tem 4 menos 2 vai ser igual a 2. Aqui. E a gente vai ter 8 menos 2 vezes menos 2, então a gente vai ter 8 mais 4 vai ser igual a 12. Aqui. E agora o que a gente quer fazer? A gente quer transformar esse menos 1 aqui em zero. E utilizando novamente operações elementares. Então a gente vai pegar o L3, que é a linha 3, e vai somar ela com o L1. Por quê? Porque aqui você tem o menos 1 e você tem o 1 aqui e como é que você, utilizando essas duas linhas, você quer zerar esse elemento aqui? Você soma esse com esse, então você vai ter menos 1 mais 1, isso vai dar zero. Então você tem L3 mais L1 dá zero. Aqui. Mas quando você faz isso, lembra, você tem que pagar o preço, você tem que fazer a mesma coisa com todos os outros elementos da linha. Então você tem o 8, mais 1 é igual a 9. Está aqui. Você tem 9 mais 1 é igual a 10. Você tem 50 mais menos 2, então 50 menos 2 é igual a 48. Então, nota que você já está aqui os elementos abaixo da primeira linha, do primeiro elemento da primeira linha são todos zeros. O que você quer terminar agora é transformar esse elemento 9 aqui, que é o único elemento abaixo do segundo elemento da segunda linha, em zero. Como é que você faz isso? Você pega o L3, que é a linha 3, que é essa linha aqui onde está o 9, e subtrai 3 vezes L2. Por quê? Por que L2? Porque você tem 9 aqui e você tem 3 aqui. Então 3 vezes L2 também dá 9. Então 9 menos 9 você vai ter um zero. e você paga o preço e você tem que fazer isso com todos os outros elementos dessa linha, da linha 3. Então você tem 10 menos 3 vezes 2, então você tem 10 menos 6, isso aí, 10 menos 6 é igual a 2, é igual a 4, aqui. E você tem 48 menos 3 vezes 12, 3 vezes 12 é 36, então você tem 48 menos 36 é igual a 12 também. Então finalmente você tem essa matriz aqui que era da forma que a gente queria. E como é que a gente finaliza isso? A gente volta essa matriz que estava em forma de matriz ampliada para sistema. Então você tem aqui 4Z igual a 12, isso é fácil de responder, 4Z igual a 2 você passa 4 dividindo o 12 aqui, então eu vou ter esse Z igual a 3, nesse caso. Z igual a 3, basta substituir o Z igual a 3 nesse elemento da segunda equação do sistema, então você tem 3Y mais 2 vezes 3, 2 vezes 3 é igual a 6, então 3Y mais 6 é igual a 12, passo o 6 para lá, então você tem 3Y é igual a 6, então você tem 3Y igual a 6, você vai ter, implica que o Y vai ser igual a 2, e aí você substitui o Z e o Y aqui, então você tem já o Z igual a 3, o Y igual a 2, então 3 mais 2 dá 5 aqui, e aqui você tem o menos 2, passa o 5 para cá, então fica menos 2, menos 5, então vai ter X igual a menos 7, como está aqui, então esse é um sistema que a gente consegue encontrar a solução dele, e a solução dele é única. E o segundo, o segundo sistema, a gente vai fazer exatamente as mesmas, as mesmas, o mesmo tipo de operações, a gente primeiro vai transformar ele na matriz ampliada do sistema, e depois a gente vai utilizar operações elementares para transformar ele em matriz escada, fazendo isso exatamente seguindo as mesmas fórmulas, tente chegar a esse mesmo resultado aqui, que a gente fez aqui, separadamente, e depois confira no vídeo as operações que nós escolhemos, e confira se as operações que você utilizou são as mesmas, e se você chegou ao mesmo resultado. Qual o resultado que a gente chega aqui? O resultado é que é que a terceira linha, quando você paga o preço, porque você tem o 8 e o 3 aqui, então quando você quer zerar esse cara aqui, você vai pegar L3 menos L2, então aqui você vai ter um zero, vai ter 8 menos 8, vai ter um zero, você vai ter 3 menos 3, também vai ter um zero, e 5 menos 4, você vai ter um 1. Então, toda a segunda linha aqui ficou zero, menos o termo independente 1. Então, quando você transformar isso de volta, essa matriz aqui, de volta em matriz ampliada, de volta em sistema linear, o que você vai ter é que o zero tem que ser igual a 1 na última equação. Isso não pode acontecer, então o sistema, o que isso quer dizer? Que o mundo ficou maluco? Não. Isso quer dizer que esse sistema não tem solução. Então, é esse que é o final. Na próxima aula, ok, na próxima aula nós vamos continuar a revisão dos conteúdos da disciplina. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.